Galera, vídeo novo se iniciando, eu tô goronária. A Mansão Maromba tem muitos erros, mano, que eu quero corrigir. Um deles, mano, é essa roupa aqui na laje, o outro deles eu vou trocar o piso aqui também, porque antigamente era academia e a gente tá vazando lá embaixo, tá feio já. Então eu vou trocar os pisos, essas roupas aqui também, eu vi que a lavanderia não serve pra colocar aqui na Mansão Maromba. E eu vou trocar, não vai existir mais aqui, também tem os erros, vou mostrar um aqui pra vocês aqui, que tá me incomodando um pouco. O quarto, eu percebi que os quartos tem que ficar somente pras pessoas dormirem, né. Nossa, aqui eu tenho que arrumar de novo, troquei, era branco, coloquei preto. Olha o som! Tem som alto. Tem som alto, tudo mais. E fora as bagunças do quarto aqui, pra gravar isso, ó. Que eu quero eliminar isso aí. Olha isso, tanto de bagunça. E uma das missões é isso. Eliminar. Esse é o quarto aqui, olha o tanto de bagunça. Eu tô falando pra galera que uma das minhas missões aqui na Mansão Maromba é eliminar isso aqui, ó. E roupa, né. Sim, na mala. Isso, o quarto de vocês só vai ser pra dormir. Galera, olha o piso lá em cima que eu falei pra vocês. Então, vai pro Nordeste? Eu vou. Pra saber que o menino não vai, né. Hã? O menino não vai. Nossa, é melhor ainda, né. Vai aí você só. Meu Deus. Então, galera, acompanha... Eita, o que que é isso aqui? Deus. É da menina do... Meu, que parada é essa? É da Duda. Meu Deus do céu. Acho que ela pegou pra vídeo, né. Então, galera, eu quero eliminar isso. Tá me incomodando um pouco. Então, eu vejo tudo e sempre mando pra execução. Só que tá faltando uma execução. Mas eu falei tudo isso pra falar, mano. A principal missão da mansão é ajudar pessoas. Foi no banco? Pegou? Pegou? Pegou. Então é isso. Vou pagar as pessoas já. O gasto da mansão é uma não bem alto? É. Bastante. Quanto veio de luz e água esses dias aí? De água veio 1.800 e de luz é 1.000 e alguma coisa também. Sabia que a gente paga 700 reais de internet aqui. Comida, água, luz, telefone, transporte. Sabe quanto eu gastrei de viagem pro Nordeste? Não sei mais ou menos. A gente me realiza, então. Mas sabe qual que é a principal função da mansão, não é? É pensar em dinheiro. Você veio falando em dinheiro? Ganhei, lucrei? Não. O principal objetivo da mansão é ajudar pessoas. E eu vou apresentar pra vocês uma pessoa que eu já vinha no canal. Que eu tentei ajudar anteriormente. Só que a gente não conseguiu pelo fato que a mãe dele não deixava ele vir entrar na mansão. Porque ela era igual uma dona média. Ela era super protetora. Hoje, eu entendo. Mas eu acredito que na época ele não entendeu. Deve ter brigado com a mãe dele. E ele vai explicar um pouquinho, mano. Tá passando por uma dificuldade muito grande. E... Além de quem entrar aqui e não perder, a principal função da mansão é ajudar pessoas. É tirar pessoas do sofrimento e elevar o patamar delas. Ó, madrão. Mora aqui na quebrada, pai. E aí, pai? Mora na quebrada? E aí, pai. Na quebrada, né, pai? Mora na onde? Na zona... Perto da igreja Santa Luzia. Na Luzia é pertinho. Dá pra ir a pé, na realidade. Eu achei. Eu vim a pé. Quinze minutinhos. Rapidão. Tu mora aqui perto de casa, né? Moro do lado. A gente tentou fazer um trabalho com você quanto tempo atrás? Pra ganhar peso? Eu acho que já vai fazer um aninho. Um ano, né? É. E por que na época você não conseguiu vir? Por conta da minha mãe que ela não deixava. Ela pesava na sua mente? Pesou? É. Ela... Não queria que eu saísse do pé dela. Até que aconteceu que ela não tá mais com a gente. Como que é? Sua mãe se foi, pai? Minha mãe se foi. Dia 13 de outubro. Dia 2020. Como que tá sendo a sua vida aí? Ah, pai. Tô levando, né? Tentando distrair a mente um pouco. Não saía do quarto. Ficava trancado. Queria comer. Mas eu comia a força. Porque senão a minha mãe, de lá de cima, ia ficar triste. E... Tu tá trabalhando ou como que é? Eu trabalhava com meu tio de ajudante de pedreira. Como não tem mais serviço... Serviço tem, mas é pouco. Aí ele me deixou em casa. E os treinos? Os treinos, parei de vez. Porque toda hora abre, fecha academia. E alimentação? Tô comendo bem. Tô até tomando uma vitamina pra engordar que eu vou ter que comer uns 48 quilos. E como é que tá sendo a tua vida lá? Aonde, pai? Casa, né? Como é? Pesado? Casa tá sendo boa. Tô tentando ocupar a mente. Vendo seus vídeos praticamente no YouTube. Seus stories. E você acha que a mansão Maromba pode te ajudar nesse processo aí? Sim, pai. Tanto emocional quanto físico? Sim, que tem mais pessoas. Eu vou me enturmar. Brincar. Você quer fazer parte aí da mansão? Sim, pai. Dá pra mostrar o shape aí, pai? Pra nós evoluir isso aí? Ixi, pai. Os povos vão dar risada agora. Não, mas... Na época que você chegou aqui pra gente mudar o seu físico? Na época que eu cheguei, tava lá a mesma coisa. E você, o que você quer da sua vida? Você acha que a mansão Maromba pode te ajudar? A voltar a treinar. E conhecer pessoas novas, né? E ocupar a mente também. Ficava no... É, eu vou ocupar a mente, né? Não vou mais ficar no quarto. Você não queria sair de casa? Não, eu não queria sair. Aí de uns tempos pra cá, que eu quis sair, dar umas voltas. Até que o meu pai, meu irmão. Meu pai nunca conheceu cinema. Eu fui e levei ele. Caraca, esse pai não quer ter ido. Então tá sendo barra pesada pra todo mundo da família. Isso. Ele nunca conheceu uma praia na vida. A praia que eu fui foi em 2014. Pra você ter ideia, com a vizinha. Isso aí, Yuri. Vem cá. Conhece o Magrão? Conheço. Você lembra dele que ele veio treinar aqui? Lembro, eu lembro até do vídeo que a gente veio. Você sabia que a gente tem três coisas em comum? O quê? Três coisas pesadas em comum. O quê? O que que a gente tem que sempre a gente sofre no Dia das Mães? Você lembra que ele não podia treinar aqui por causa da mãe dele? Não. Eu lembro da sua mãe. Beijo na mãe. Sai, qual que é o objetivo da Mansão Marópa? Dar vidas. Pra você ter ideia no Dia das Mães, te mandei mensagem. Primeiro Dia das Mães sem minha mãe. É, eu e a Sai sempre temos essa dificuldade. E... Ele quer passar uma temporada com a gente aí. Mudar de físico e tudo mais. Sim. Aguenta aí, pai. Sai aí, conversa com ele aí que eu vou fazer um negócio ali. Merece, né? Não tem nem o que perguntar. Sempre eu pergunto pra vocês na brincadeira, mas... Ele vai passar uma temporada com a gente aí. Ele mora bem perto aqui de casa. Só que na época, a mãe dele não deixava ele sair de casa. Não deixava ele treinar. Não deixava ele fazer muita coisa. E hoje... E por isso? Marcha, pai. Devolveu o carro lá, pai? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. É isso. Vocês dois podem me ajudar? Sim. Consegue, Jaco? Uma situação muito delicada e difícil. E aí? O que que é? Tem um menino que a gente tinha chamado pra morar com a gente. Só que na época ele não pôde porque a mãe dele não deixava. Só que hoje ele perdeu a mãe. E... De uns dias eu venho conversando com ele e ele sempre quis estar na mansão, né? E eu queria dar uma oportunidade pra ele mudar de vida. Queria que vocês ajudassem a treinar, a compartilhar. Primeiro, da comida que eu acho que ele não comeu. Sim. E fazer um treino com ele. E animar ele um pouco. E vocês... Fazer um convite, ô, por que que você não fica com a mansão e tudo mais? Eu acho que... Eu acho que a mamãe dele é uma ideia bastante. E você vai... Vocês duas são novatas, aí vão ter experiência aqui. A mansão Manomba não é só fama, hype. É... É uma família, né? É, a base em si. Tem muitas coisas que a gente não pode deixar de falar. É dinheiro, obviamente. Todo mundo fala dinheiro. Repercussão. Todo mundo fala. Mas a gente trabalha uma parada muito legal, mano. Que é união, evolução, constância, mudança. Não ame palavras, ame atitudes de verdade. Deus marcou o tempo. Então, tudo que tá escrito nas paredes. Sua atitude salvarão. Minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Ninguém nasce odiando outra pessoa. Por causa da cor, da sua pele, origem e religião. Aqui a gente fala um pouquinho de... Vivência. A gente trabalha igualdade. A gente chama a valorização de vida. Então, o Magrão vem de uma situação onde... Alguns amigos dele falaram que ele tentou até se matar. Tá tentando, na realidade. Tá tentando. Então, vamos fazer o convite pra ele... Pra ele... Conhecer a luz. Que é a mansão maroma. Ele chegou? Tá lá em cima. Então, vou esperar que vocês comem. Não, não. Tá bom. Eu paro por aqui e vou lá. O quê? Tá bom, tá sensível. Então, vou lá. Agora. Tu consegue fazer ele comer porque ele tem um problema muito grande, que é a comida. E aqui, gente, eu quero trabalhar. Ele gosta de tapioca? Vamos fazer, já. Fazer uma surpresa pra ele. Então, peraí que eu vou... Sobe lá, pai? Ah, sai. Chegou. Chegou. Então, a gente tem uma missão muito grande, que é... Sim, vamos ajudar ele. Você vai, Japa, também? Você também vai comer. Então, dá uma comidinha pra ele. Eu vou fazer uma tapioca. Isso. Eu vou pedir pra alguém gravar isso aí. Vamos junto, Félix. E aí, vamos lá.